Galo, Galo Pediu, bola parada, tático Físico também, que é importante pra gente estar sempre Pressionando lá em cima, não deixar O adversário jogar. Agora na última rodada É um placar elástico, 9x0 pra cima Do Berabinha. O que foi preponderante pra essa vitória? Bom, graças a Deus conseguimos Executar bem o que o professor pediu E a equipe deles Deram muito espaço pra gente A gente soube aproveitar isso Entre as linhas ali, bola parada Também foi bem produtivo Pra gente, fizemos dois gols de cabeça Certo, agora uma pergunta Importante pra finalizar Você já segue o Galo nas redes sociais? Ah, claro. Eu gostaria que a galera também Seguisse o Galo nas redes sociais Atlético, aqui é Galo O recado já tá dado pela Quinto Só falta você aí. Se não seguiu o Galo ainda Pode seguir. Segue lá, hein, rapaziada Vamos Galo! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma